Fala aí galera, beleza? Aqui é o Daniel galera, a mais um vídeo. Que bom galera, dessa vez, só pra você curtir o maior player aqui galera. Inscreva no gostei, inscreva no meu canal, que a gente vai pro vídeo. Hoje a gente vai assistir agora o Rafael de novo, como todo mundo sabe. Léo, se você não se inscrever no canal, eu não vou gastar muito dinheiro não pra comprar livro. Então, eu sabe o que eu vou fazer? Dá um susto no Rafael. Eu não tenho muito jeito não, mas bora. Tá? Vai. Bom galera, a gente chegou aqui. Quase que a gente fez um susto. Vamos dar um susto no meu. Acorda e dormiu, que sapeca. Agora Daniel. Tchau. Tchau galera. Eu não tenho nenhum jeito, mas fui.